Olá, hoje eu vim aqui falar sobre periodização de dieta. Vou falar a respeito tanto da periodização de uma dieta que a pessoa esteja seguindo no momento, quanto sobre a periodização entre dietas. Se você já se interessou nesse assunto, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim, porque isso vai ser importante pra mim, é de graça, não vai custar nada pra você e a gente só vai fazendo no que? Com que esse engajamento do vídeo aumente e ele vai ser reconhecido pela plataforma como um vídeo interessante e mais pessoas vão assistir. Bom, periodização é referente a como essa dieta vai ser estruturada. No caso da dieta que a pessoa esteja seguindo no momento, o que consistiria em fazer uma periodização dessa dieta? A questão da frequência alimentar, quantidades de refeições. Então, por exemplo, determinar se a pessoa vai consumir 3 refeições ao dia, ou então 5 refeições ao dia, se a pessoa vai seguir a estratégia do jejum intermitente e, portanto, ela vai comer em determinados dias da semana, poucas vezes naquele dia, ou seja, né, talvez em alguns dias ela coma mais vezes ao longo do dia, mas em alguns dias ela coma só uma vez ao dia, né, então, porque naquele dia ela vai fazer um jejum prolongado. Então, isso é o que se chama periodização da dieta. É o como você vai estruturar aquele plano alimentar, definir os horários. Isso é o principal, pra que você entenda, né, a importância da periodização da dieta é muito referente a isso. Sobre você saber exatamente, além, obviamente, né, saber do o que comer, mas saber também quando comer. Em que momento aquilo deve ser consumido? E quando eu falo de horário, eu não estou simplesmente falando, olha, você vai fazer o café da manhã assim que você acorda, você vai fazer o almoço ao meio-dia, não é simplesmente essa questão cultural, né, de que a gente almoça ao meio-dia, de que a gente janta à noite, não é só isso que eu estou me referindo. É no sentido de escolher estrategicamente, quando eu digo escolher, né, ou a nutricionista que vai escolher, né, que vai elaborar essa dieta. É saber escolher o que a pessoa vai comer de manhã por um motivo. Então, sei lá, vamos supor que a pessoa, pelo estilo de vida dela, ela treina, ela faz exercício físico pela manhã. Então, estrategicamente, pela manhã, ao acordar, eu vou sugerir que a pessoa consuma um determinado tipo de chá, um determinado, de repente, chote matinal, que a gente chama, alguma bebida ali que vai potencializar aquele treino. De repente, uma combinação de alimentos, caso a pessoa queira emagrecer, né, que vai otimizar a resposta adaptativa daquele treino, ou seja, vai otimizar as vias de oxidação de gordura. Então, isso se chama periodização da dieta. De acordo com o horário, de acordo com o estilo de vida da pessoa, eu vou determinar que naquele horário, aquela refeição vai ter um objetivo. Estimular vias, de repente, anti-inflamatórias. Em outro horário, eu vou potencializar vias que estimulam a saciedade, porque de repente, à noite, a pessoa chega do trabalho e diz que tem muita fome nesse horário. Então, o que eu posso fazer para, pouco antes, eu já estimular vias de saciedade para que a pessoa não chegue morrendo de fome, né, do trabalho? Então, isso se chama periodização da dieta. Eu vou delimitar horários e cada horário vai ser, assim, com muito critério estudado e isso a gente só consegue fazer, né, depois de avaliar o quadro, né, a pessoa em questão. Eu vou entender quais são as queixas, o objetivo da pessoa e aí, em cima disso, eu consigo estruturar. Refeição por refeição, tendo ali um critério por trás. Então, esse é o tal do bastidor, né, na hora da construção da dieta. A gente não vai fazer uma prescrição a como a fruta, ah, por que sim? Não, tem que ter um porquê, né? Lógico que, no caso aqui, é um exemplo simples, né, a fruta é saudável, fruta tem, traz benefícios à saúde, mas eu digo assim, o todo, né, por que que vai ser o feijão, uma concha, por que que o feijão para outra pessoa eu vou colocar quatro conchas? Tem que ter um motivo, né? Então, é isso. Antes de continuar, garanta também a sua inscrição aqui no canal. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito em inscrever-se. A inscrição também é gratuita e você só ajuda no crescimento aqui do canal. Também aí embaixo você encontra um sininho, clica nesse sino, vai abrir uma janelinha, seleciona a opção todas, para que você receba todas as notificações de tudo que eu libero aqui. Mas, para que as notificações cheguem de fato a você, no seu celular, você precisa ir nas configurações do seu celular, lá na parte de aplicativos, e veja se o aplicativo YouTube você autoriza que quer receber as notificações desse aplicativo. Só assim os avisos chegarão a você, né? Quando os vídeos forem sendo liberados. Bom, a outra questão que eu disse que eu ia explicar, né? Vem agora, que é a questão da periodização entre dietas. Ou seja, entre a dieta que você está seguindo agora e uma futura dieta, e uma próxima, é uma periodização. Ou seja, você segue a sua dieta de agora por um tempo, por um período, aí depois você muda. Então, qual é o critério de mudança? Bom, basicamente, normalmente, o que acontece no meu roteiro de trabalho, digamos assim, na minha metodologia, melhor dizendo, geralmente a pessoa tem a dieta, ela recebe a dieta depois da consulta, e geralmente eu indico que ela siga aquela dieta, aquele plano alimentar, por um mês, até para que ela sinta, de repente, os efeitos. Não dá para, muitas vezes, a pessoa querer emagrecer seguindo a dieta por cinco dias. Às vezes, em cinco dias, já tem resultado, né? É porque depende muito do resultado esperado, né? Tem coisas que o resultado é mais rápido. Sei lá, o intestino. Você não precisa seguir uma dieta por um mês para você ter um intestino normalizado, né? Caso a pessoa tivesse um intestino preguiçoso, você não precisa se alimentar bem por um mês para só depois de um mês o intestino voltar a funcionar. Não. Se o intestino é preguiçoso, com alguns dias ali já seguindo uma boa dieta, o intestino já funciona de volta. Então, algumas coisas, o resultado é mais rápido, outras tem que ter um pouco mais de tempo. Então, por isso que, de modo geral, o indicado é, siga essa dieta por um mês, para que a gente consiga ter uma noção geral dos efeitos dessa dieta em você. E aí sim, depois disso, até para que a pessoa não entre, né, numa monotonia, ou seja, ficar comendo a mesma coisa por muito tempo, aí depois disso é que a pessoa pode ver a possibilidade de uma nova consulta, de uma nova dieta. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que mudar de dieta todo mês. Não é isso. Mas, em termos de, pelo menos, quanto aos resultados, pelo menos um mês. É isso que eu estou querendo dizer, que é um mínimo. Pode ser que a pessoa siga aquela dieta super bem por dois meses, por três meses, e tudo bem. E para isso, né, para que a pessoa tenha uma vida mais longa daquela dieta, normalmente eu coloco, né, opções de refeições. Então, assim, eu coloco uma refeição e geralmente eu coloco, olha, faça essa refeição ou essa. Aí o almoço, essa opção ou essa. Porque senão, se eu coloco só uma opção, né, aí fica mais difícil a pessoa ter que fazer aquilo todo dia, aquele café da manhã, apenas aquele café da manhã, aquele almoço, apenas aquele almoço, por dois meses, por três meses. Então, geralmente, eu coloco algumas opções para que a pessoa tenha mais flexibilidade na dieta e não se cansar, não enjoar tão rapidamente assim. E aí, beleza. Aí, quando houver a necessidade de uma troca de dieta, isso se chama, então, né, fazer uma troca. Você agora vai seguir por um outro período, uma nova dieta, uma nova estratégia alimentar. E isso é o que a gente vai fazer tendo um acompanhamento nutricional. Por isso que é importante fazer acompanhamento com o nutricionista para que você tenha essa periodização entre dietas também feita de maneira criteriosa. Entendeu? Às vezes, lembra que eu falei do jejum intermitente? Então, às vezes, em um período, foi indicado o jejum intermitente. Mas, talvez, aqui, há dois meses, três meses, chega. Vamos mudar para outra estratégia? E por que isso chega? Vamos mudar para outra estratégia? Porque, muitas vezes, o que acontece é, quando você segue o mesmo estilo alimentar, se você quer, novamente, emagrecer, ou se você quer ganhar peso, ou qualquer outro objetivo, né, assim, de repente, estético, quando você segue a mesma estratégia por um tempo grande, de intervalo de tempo, aí, seguindo aquele mesmo roteiro, ali, alimentar, o organismo se adapta, se acostuma, então, você precisa de um ajuste. E esses ajustes são mudanças. Então, é aí que entra periodização entre dietas. Você seguir uma dieta por um tempo, por aquele tempo, ela funcionou, agora não está funcionando mais, muitas vezes, isso é um sinal de que precisa mudar. Essa mudança é o quê? Vamos seguir por um novo período, aí, uma outra estratégia alimentar para que os resultados continuem acontecendo e você não fique, pelo contrário, ali, com o resultado paradinho, né, não. A gente não quer isso. A gente quer que você continue tendo bons resultados com a sua alimentação, com a sua boa dieta equilibrada, né. Então, é isso. Espero que você tenha entendido o vídeo. Comente aqui embaixo se você entendeu. Essa estampa aqui, ó, inclusive, né, foi pensada aqui, né, porque tem tudo a ver com isso, né, de você ter uma dieta, então, tem que ter um objetivo, tem que ter um critério. Então, se você quiser ter, por exemplo, uma camiseta igual a essa, dentre outras opções de estampas também, de modelos diferentes, aqui embaixo tem uma estante de produtos, vai lá e confere o que você gostar, compra. Compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar com as informações passadas. Aqui na tela, já já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição aqui no canal. Faça a inscrição se você ainda não fez. E muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti